Caros amigos e conterrâneos, como todos sabem, não sou um militante do partido, mas todos conhecem a minha simpatia político-partidária e a minha independência profissional. Não tenho a estrutura política de Joaquim Mourão e muito menos de José Sócrates, mas há uma coisa que eu tenho em comum com eles, é o amor à nossa terra e à entrega a este interior, por vezes tão longínquo do litoral e dos grandes centros da decisão. Costumo dizer que tenho orgulho em ser do interior e não tenho complexo de interioridade. Se tivermos os mesmos meios e as mesmas oportunidades, seremos tão bons como os melhores, como temos vindo a demonstrar em muitas áreas, nomeadamente a da saúde. Temos hoje serviços clínicos reconhecidos internacionalmente e certificados pela sua qualidade. Temos hoje áreas assistenciais que antes só existiam nos maiores centros. Temos hoje ensino médico que antes só Lisboa, Porto e Coimbra tinham. Ganhamos hoje prémios de qualidade clínica que antes nem nos atrevíamos a disputar. Temos hoje serviços como de medicina de reprodução que possibilitam que jovens casais tenham filhos que desejam e que antes eram impossíveis sem deslocações frequentes de milhares de quilómetros. Temos, evidentemente, a cultura de afetos que nas grandes cidades se vão perdendo. No entanto, sem meios técnicos não seria possível manter a dignidade de muitos doentes terminais que vivem até ao fim sem perderem o sentido da vida. Mas só com deputados e governantes que conheçam bem o interior, como José Sócrates e os deputados do Partido Socialista, será possível termos os mesmos meios e as mesmas oportunidades. Vejam os deputados que outros partidos querem impingir ao interior. Falando do outro tema, estou aqui, de facto, por causa da saúde. Essa saúde, como disse atrás, que só nos últimos anos conseguimos trazer para o interior com a qualidade que existe em Lisboa, Porto ou Coimbra. É, de facto, inegável o grande avanço que, em termos de saúde, a nossa região teve nos últimos 10, 15 anos. E é por isso, para dar este testemunho, que estou aqui. Hoje, neste comício do Partido Socialista, com uma pequena, mas espero esclarecedora intervenção. Não pretendo dizer que tudo está bem, mas dizer que a saúde está muito, muito melhor. Mas claro que a minha preocupação não é o passado. A minha e a nossa preocupação no interior e em termos de saúde terá de ser com o futuro e com as alterações na saúde que o outro partido concorrente quer apresentar. Fala em privatização de pequenas e médias empresas na área da saúde. Então, cuidado, porque privatizar saúde nas áreas do interior será destruir o que de bom existe nas nossas terras. Sendo o Serviço Nacional de Saúde, provavelmente o melhor serviço público do país, alterar-lhe o seu sentido geral e tendencialmente gratuito é prejudicar gravemente os mais pobres e condenar muitos doentes a não terem acesso aos tratamentos de que necessitam. Todos conhecemos e sabemos o que é sentir na pele o fatalismo da doença. Mas muito pior que isso é um doente sentir a doença e sentir que a própria sociedade lhe volta às costas e o deixa sozinho. Como disse no início, e por isso aqui estou, e porque sei do que estou a falar, para alterar, para alertar em relação ao futuro da saúde e para dizer que só com políticas de saúde solidárias e com a defesa do Serviço Nacional de Saúde, como o Partido Socialista e José Sócrates pretendem fazer, só assim, digo, será possível manter e melhorar as condições dos doentes e idosos deste interior que tanto queremos e para qual lutamos com o sentido do dever e sempre com o olhar postos no futuro. É por isso também que devemos votar num homem que não se deixa abater pelas adversidades. Um homem que enfrenta os problemas com determinação. Um homem que reconhece as dificuldades do percurso. Um homem que não ignora a realidade. Mas o caminho que aponta é sempre um caminho positivo e de esperança. Esse homem é José Sócrates. Viva o Partido Socialista. Viva José Sócrates.